Ó, ontem nós falamos aqui da dificuldade do pessoal no transporte coletivo no terminal central. Dia que chove, o terminal fica assim, fica mais cheio do que em dias normais. Hoje, a dificuldade é a mesma, só que num outro ponto. Transporte metropolitano. Quem mora em Cambé, Ibiporã, Rolândia e tem que vir pra Londrina pra trabalhar. Sabe como é que encara o busão, meus amigos? É desse jeito que eu vou te mostrar agora. Reportagem na tela. Sair de casa em dias de chuva já não é fácil. Imagina pra quem depende de ônibus. Agora, difícil mesmo é quem anda de ônibus metropolitano, entre Londrina e cidades vizinhas, como Cambé, Ibiporã, Rolândia e Jataizinho. O problema é que esses passageiros não têm um local adequado pra embarcar, desembarcar ou aguardar pelo coletivo. É difícil, ainda mais em dias de chuva, né? Moria bastante. Na hora que sai de casa, já vai pensando no que vai enfrentar. Sim, tem como, né? Tem que pensar. Pra quem embarca ou desembarca nessa quadra, que fica bem ao lado do terminal central de transporte coletivo, aqui de Londrina, ainda tem uma proteção extra, que é essa marquise entre um ponto e outro. Agora, pra quem está na quadra da frente, ou pior, do outro lado da avenida, aí é tomar chuva mesmo. Os pontos de ônibus são precários. A cobertura não é a suficiente pra se abrigar em dias chuvosos. Tem que descer na chuva, não tem. E a cobertura ali pinga demais. É um vai e vem de gente que desce do ônibus e tem que correr pra não se molhar. Um tumulto, muita chuva, molha tudo a roupa, é complicado. Chega no trabalho molhar? Chega no trabalho, por vezes assim, pegando aquele vento gelado, até adoecendo às vezes, dependendo. É bem complicado. Passou da hora já de ter um terminado. Passou. Sabia que tem um projeto que foi entregue na mão do Governo do Estado, prontinho, em abril desse ano. Não, não vi ideia. O projeto do futuro terminal metropolitano foi elaborado por um grupo de entidades da Sociedade Civil Organizada aqui de Londrina. Ele foi finalizado e entregue ao Governo do Estado em abril desse ano, uma tentativa de agilizar a construção do novo terminal, que, de acordo com o projeto, será feito ali na esquina da Avenida Leste-Oeste, com a Rua Bahia. Uma tentativa de minimizar o sofrimento de quem hoje aguarda pelo ônibus, em péssimas condições. Infelizmente, não existe um prazo concreto para que esse projeto vire realidade. É horrível, né? Você ficar aqui no tempo, frio, chuva. Quando vem chuva de vento, você não consegue ficar aqui, né? Então, daí já não é legal, né? Além da falta de um terminal, os passageiros das linhas metropolitanas ainda enfrentam a superlotação. Esse vídeo foi enviado à RIC TV por uma moradora de Ipiporã, que vem todo dia trabalhar em Londrina. O registro é de alguém que não aguenta mais essa situação. Gente, olha isso. Olha isso aqui em condição de ser humano andar. H-570 para você andar desse jeito. Não tem lugar nem para você segurar. Muito lotado. Sem falar o atraso. Que coisa, hein, gente? Coloca de novo para mim o vídeo, por favor, da telespectadora de Ipiporã, que mandou mensagem aqui para o nosso WhatsApp, gravou um vídeo, explicando, mostrando a real situação de quem depende do busão no transporte coletivo. Coloca com áudio aí, por favor, Diegão. Essa é a condição. O pessoal todo ali, com as mãos para cima, ela até fala no vídeo, que já chega no trabalho com dor no braço. Porque tem que ficar a viagem toda assim, ó, segurando ali, um escorando no outro. Ela reclama que o ônibus estava com as janelas fechadas, que estava chovendo. Isso era seis horas da manhã. Seis da manhã o busão desse jeito. Sai às seis, seis e meia, sete horas, sempre assim. É um sofrimento tremendo. É um sofrimento muito grande para o povo. Agora, a novela para a construção de um terminal ali em frente ao terminal central, rapaz, é de longa data. Pelo amor de Deus, será que o governo do estado legisla só para a capital? Será que não pode enxergar para o interior para poder fazer isso? Será que não pode ter uma conversa com a prefeitura de Londrina e com as prefeituras da região para que façam algo que seja bom para todos? Nós procuramos. A chefe do Núcle Regional da Casa Civil, a Sandra Moia, ela disse o seguinte, que o processo para comprar o terreno está chegando no fim. Só o terreno vai custar 16 milhões. E a obra do terminal, mais 18 milhões. Ok. 34 milhões. O governo tem condições de comprar e tem condições de executar. A gente paga imposto para isso. Olha o tanto de gente que vai ser atendida. Veja o que a Sandra Moia fala, então, sobre a execução do novo terminal metropolitano. São duas situações paralelas. A aquisição do terreno e o projeto para a licitação da obra. A aquisição do terreno foi concluída, as avaliações que foram pedidas pelo governo do estado e agora está dentro do processo para a aquisição desse terreno. E, junto com isso, nós recebemos o anteprojeto do setor produtivo de Londrina, do terminal metropolitano. E a Prefeitura de Londrina também está participando conosco agora dos projetos complementares. Para a gente montar o edital, para que logo em seguida, então, se faça a licitação para a construção da obra. Só que nós estamos no período eleitoral. Então, para que isso aconteça, a gente tem que passar esse período eleitoral para que a gente possa continuar caminhando para a construção do terminal metropolitano de Londrina. E, assim que concluir esse processo de período eleitoral, a gente já coloca o edital em funcionamento para a licitação dessa obra. A previsão é de que essa obra fique pronta em dois anos. Agora, precisou a ASIL, Sinduscom, Sociedade Rural do Paraná e outras entidades fazerem um projeto. Ou seja, partiu de iniciativa da sociedade e não foi do poder público, não. Há quantos e quantos anos, há mais de 20 anos, a gente fala de um terminal metropolitano. Passaram vários gestores e ninguém se importou com isso. Fizeram alguns pontos de ônibus, melhorou um pouquinho a situação, mas no dia de chuva não serve para nada. E espaço no centro tem, tem esse terreno gigantesco que fica bem em frente ao terminal central. Então, faltou iniciativa, faltou vontade para construir esse terminal. Agora, acho que vai, acho que vai. Dinheiro tem, projeto tem, faltam os trâmites burocráticos para que esse espaço hoje abandonado, que não serve para nada, se transforme num terminal metropolitano e dê alívio para o povo que depende do busão.